Vem cá, voltando pra Rede BBB, como você foi parar na Rede BBB? Me chamaram e eu fui. Foi assim? Foi isso, eu estava em casa e me ligaram. Me ligaram, ai Pátia, aqui eu falando de tal, a gente quer saber se você toparia. E eu, ai, sim, com certeza, toparia sim. E ali a gente começou a desenrolar e tal, e eu comecei a receber várias ligações, né, durante os dias, porque foi no final de dezembro, antes do Natal, que eu recebi a notícia. E o BBB começaria as gravações no dia 16 de janeiro. Meu aniversário é dia 17. Então, foi assim, foi tudo muito rápido. E foi isso, e aí eu fui na cara da coragem. Mas vem cá, não foi muita loucura pra você? Porque, tipo assim, a rotina de influenciadora já requer muito tempo, e gravação, e não sei o que, e briefing, e bife também. Eles te ligaram no dia 17 de janeiro? Não, me ligaram. De dezembro. De dezembro, ah tá. Ia começar no outro mês. Ah tá, gente, é muito pouco tempo. Mas e aí, foi loucura? Foi, foi loucura. Porque assim, eu... Quando eu recebi a notícia, eu comecei a me preparar bastante. Eu assistia várias entrevistas. Eu dormia e acordava assistindo entrevistas dos BBBs passados, né? Da Ana Clara e tudo mais. Tipo, poxa, é uma baita de uma referência pra mim. Então, eu comia assistindo BBB. Eu tomava café assistindo BBB. Tudo era isso. Eu ia pra academia ouvindo as entrevistas e tal. Então, quando eu cheguei lá, eu já tava meio que preparada. Na minha cabeça, né? Eu achava que eu tava preparada. E aí, na primeira eliminação foi tudo flores. Na segunda... Qual foi a segunda mesmo? Foi Gabriel Fop. Ele saiu meio cancelado assim, né? Nossa, quem não foi cancelado nesse BBB? Ah, bafa! Ele saiu meio cancelado assim. E ele tinha feito algumas coisas dentro da casa. E eu sempre acompanhando o Twitter, né? Sempre via ali o termômetro das pessoas pelo Twitter. E as pessoas no Twitter ficavam... Ela não pode passar pano pra ele! Porque ela tem que falar... Não pode. Não pode meu Twitter antes do programa. Então, assim, eu já tava com sangue nos olhos. Eu falei, caraca, esse cara vai sair da casa. E eu vou falar. E não sei o quê. E aí, quando ele chegou... Ai, gente, eu não consegui disfarçar minha cara, é dele. De ranço! Eu não consegui. Eu, infelizmente, tenho esse defeito. E até antiprofissional da minha parte. Eu reconheço isso. Que eu preciso melhorar. E aí, ele saiu e eu ficava assim. E ele... Ai, porque eu errei aí eu... Conte-me mais. Ele... Ai, que não sei o que aí eu... Ah, então tu... E aí, as pessoas cortavam. A tua cara! Cortavam a minha cara. E eu não sabia que isso ia acontecer. Que isso ia viralizar tão... Assim, de uma forma tão potente. Aí... Enfim, né? Mas o que foi mais difícil, assim, com os eliminados ali? O que você acha? Nada. Não foi nada difícil. O programa em si não foi difícil. O difícil foi lidar com a audiência. Por exemplo, as pessoas me paravam na rua pra perguntar. O BBB. Pra falar que era tudo cotado. Que a gente combinava. Que a gente tirava zerinho ou um. Quem ia ganhar, quem ia perder. Entendeu? As pessoas... Elas juram que a gente que trabalha lá dentro. A gente comanda o que acontece dentro do Big Brother. E não, gente. Não é isso. Não é à toa que tem a votação. E tinha dia que... Assim... Tinha dia não. Todas as iluminações eram, sei lá... O Paredão formado por três pessoas. A gente chegava cedo. Eu e Vivian. O programa começava após o Ao Vivo acabar. Ou seja, começava meia-noite. Seis horas da tarde tava eu e Vivian plantadinha no Projac, no camarim, pra ler roteiro dos três participantes que estavam no Paredão. Então, a gente não sabia quem ia sair. A gente ficava sabendo na hora ali, junto com a galera. Então, era muito louco. E tinha essa coisa do assédio das pessoas na rua, né? Ah, e que não sei o quê. Por exemplo, nessa entrevista do Gabriel, ele foi eliminado numa terça-feira. Tivemos o bate-papo. E na sexta-feira tinha o podcast do Rede BBB também, que eu fazia com a Jéssica e tal. E aí, eu tava na academia, numa quinta-feira, tranquila. E aí, olá. Aí veio a moça. Eu, oi, tudo bem? Ai, Paty, eu te sigo. Você é maravilhosa. Você tá arrasando no BBB. Ai, obrigada. Amanhã você vai entrevistar o Gabriel, né? Aí eu falei, sim. É lá, tá. Porque a sua entrevista com ele foi ridícula na terça-feira. Você foi péssima. Eu acho que você poderia ter sido um pouco mais profissional. Pessoalmente, assim? Pessoalmente, na minha cara. No meio da academia. Eu tava lá fazendo meu treino de costas quietinha. E ela veio. Ai, que você foi ridícula, que não sei o que. Aí eu, na hora, comecei a rir. Porque eu pensei que era brincadeira dela. Eu jurava. E eu... Não, sério. Ela, não, eu tô. Você foi péssima. Você foi muito antiprofissional. Porque não sei o que, não sei o que. Aí eu já levei pro deboche, que eu não consigo. Ou eu sou debochado, ou eu sou muito grossa. E eu falei, querida, com licença. Cadê sua pasta? Ela, que pasta? Eu com teu currículo pra levar pro Boninho. Tu quer me substituir? Tu é apresentadora? Não tô te entendendo. Porque você tava me dando um curso aqui de graça de como ser apresentadora. Eu não tô te entendendo. E ela, nossa. Eu falei, nossa, não. Você vem falar o que você quer pra mim. Você acha que eu vou só te ouvir e aplaudir? Eu sou alguma idiota? Certíssima. Com licença. Eu continuo, é meu treino quietinha. Não satisfeita. Ela foi no personal da academia. Nossa, que garota nojenta, que é soberba, que é isso, que é aquilo. Estrelinha, né, Renata? E eu tô ouvindo ela falar. Estrelinha essa Patrícia. E eu tava de fone, só que às vezes eu fico com o fone desligado, né? Só pra ninguém me perturbar com a cabeça. Ai, mentira, cara. Tô lá com o fone desligado. Às vezes tá descarregado, tá descarregado. Mas eu tô lá no meu acessório quietinha. Aí eu tô escutando. Aí ele, tu tá falando de quem? Aí ela, da Patrícia Ramos. Fui falar com ela agora. Aí ele, poxa, com todo o respeito, a Patrícia é simpática pra caramba. Ela chega aqui e trata todo mundo bem. Às vezes as pessoas passam na rua, vê que ela tá aqui dentro, entra, pede pra tirar foto com ela. Ela vem toda suada, tira foto com todo mundo. Provavelmente a sem noção foi você que falou alguma coisa pra ela que ela gostou. Caraca, mano. Qual o nome dele? Vamos dar um beijo nele. Ah, eu não sei o nome dele. É um pretinho lá da academia. Eu esqueço o nome dele. Eu só chamo ele de negão. Fala, negão, bom dia, negão. E aí, ela ficou me rondando o treme inteiro, o treme inteiro. Aí quando eu fui pro banheiro pegar as minhas coisas no armário, ela vem pedir desculpa. Ela, ai, poxa, vem te pedir desculpa que eu realmente, ai, não deveria ter falado. Eu falei, não, fica tranquilo que eu lido com gente sem noção todo dia. Eu tô me esfumada. A Patrícia, aquele ditado, não se chuta cachorro morto, a Patrícia ignora. O cachorro tava mortinho, ela pegou e deu uma bicuda no cachorro. Cara, não vai me fazer desroxa, Evelyn, não vai. Eu vi de bafo roxo. Tá certíssima. Vem cá, teve alguém que você se surpreendeu, que você não gostava e depois você, pô, não, legal essa pessoa. Não. Não, não, tô sendo sincera, não teve, assim. Porque eu não criava, nunca criei vínculo com nenhum participante. Justamente por ter essa coisa do favoritismo, né? Porque as pessoas juravam, as pessoas juravam que, tipo assim, ah, porque ela prefere fulano, ela prefere ciclano. Eu falava, gente, claro que não, não prefiro ninguém. Eu prefiro eu e a Vivi, a minha companheira de trabalho. Eu prefiro o Boninho, que me deu esse emprego. Poxa, e elas juravam. Lógico que tinha algumas pessoas que você jurava uma identificação ali, que eu também tinha uma torcida pessoal. Só que eu não transparecia isso de forma. Tinha, claro que eu tinha. Tinha participantes que eu conhecia lá dentro, por exemplo. A Marvila, ela era minha amiga aqui fora. Ela é minha amiga aqui fora. Então, quando ela entrou no BBB, caramba, eu torcia pra dar certo e tal. Porque é uma pessoa que eu conheci bem antes de fama e tudo mais. Mas não podia falar um A favoritismo. E o povo vinha com tudo pra cima de mim. É, porque é complicado você lá, trabalhando, né? Tipo, entrevistando. Você realmente não poderia chegar e mostrar o seu lado. Não pode. E aí, gente, era terrível. Porque tinha um pessoal que todo santo dia de programa, eles ficavam acampando na frente do Projac. Todo dia. E aí, tinha dia que eu chegava atrasada pra caramba. E eles ficam gravando pra botar no TikTok, né? Eles gravam todos os famosos que entram, que saem, os que dão tchau, os que não dão. Ah, aí compara, já vi. Já vi, compara quem, como tratou quem. Já vi, já vi. E aí, toda vez que tinha eliminação, eles chegavam pra mim. E aí, você tá satisfeito com o resultado? E eu falava, gente, pelo amor de Deus, sai daqui, eu não posso falar. Aí, sempre sorrindo. Ah, não, que é isso, eu sou imparcial. Mas por dentro, pelo amor de Deus, sai daqui. Meu emprego. Eu ficava desesperada. Cara, eu vi. Pior que eu já vi esses vídeos, Renato. Aí sai do Projac e olha a diferença. A diferença da fulana atendendo os fãs e fulana. Cara, as pessoas, elas não têm a menor noção que a pessoa tem hora, que ela tá atrasada. Já teve vários dias de eu chegar atrasadérrima. E assim, poxa, eu moro ali do lado do Projac. Pode chegar até a sacanagem. Poxa, ai, para, Renato. Não julgueis, não julgueis, tá? Com a mesma medida de que medire, será medido. Medida de julgar, estará julgados. E aí, eu chegava atrasada e eu saía correndo. E eles, eu, para te tirar foto que a gente fala. Gente, pelo amor de Deus, hoje eu não posso, tô muito atrasada. E aí, já tá subindo a cabeça. Mas eu vi outro dia, não sei quem foi, acho que foi Sandy e alguém, uma outra pessoa. Eu vi Sandy e Vanessa Camargo. Gente, a pobre, coitada da Sandy, tava atrasada andando lá no negócio e a pessoa... E o povo esculachou ela no TikTok. E eu não vi nada demais, porque eu vi a Larissa Manoela também, que estava aqui com a gente ontem. Eu vi também ela com mais outra menina que saiu para ver a diferença. Ah, e o povo também, gente. O povo é muito chato. Paty, você fazia quantos programas na Rede BBB? Três? Eu fazia o Rede BBB, fazer o podcast e o flash BBB. De ir para a rua e entrevistar o povo. Gente, isso para mim era a melhor parte. Sério? Eu amava. E a gente só ia para onde tinha povão, né? Madureira, Bangu, ia para o centro de Caxias, rodoviária do Novo Rio. A gente só ia para esses lugares. E eu gosto muito do povão. Então, quando eu chegava, as pessoas viam que era eu. Tinha gente que nem assistia o BBB. Chegava, ah, engorda esse programa não, mas tira foto comigo. Era maravilhoso. E as pessoas falavam, né? Ah, que eu quero que o fulano saia porque ele é isso, isso e eu e isso. Fala mesmo para render. E o pessoal gosta, né? O pessoal adora. Você ficou feliz com a tua participação na Rede BBB? Ah, eu fiquei muito. Fiquei muito. Espero ser chamada ano que vem. Eu sei que eu não trabalhei, mas... Poxa, bolinha. Cara, não tem como. Vamos renovar? Posso falar? Não tem como. Eu não vejo mais Rede BBB se não for com você. É muito grande. É muito bom. Vamos fazer a alegria da mãe de duas crianças, por favor? Faz a alegria da mãe. Não, não. Não é, Renato? Você não acha? Não. Deu um tempero. Deu um tempero na Rede BBB. Claro, é. A não ser que exista uma orientação para que os apresentes sejam imparciais. Embora eu ache que a Ana Clara nunca foi muito imparcial. Ela ficava ali, mas ela dava um alto shade nas pessoas também. Ela dava mesmo. Ai, gente, não sei se eu posso falar isso. Meu Deus. Mas assim, depois dessa entrevista do Gabriel, eu fiquei muito mal, sabe? Eu não recebi o esporro da produção em si. Eles super entenderam o meu posicionamento mesmo, porque tinham questões até pessoais, sabe? Que eu tinha levado até para o lado pessoal. Isso foi completamente antiprofissional, eu confesso. Mas eles entenderam o meu lado. Enfim. Mas eu li os comentários da galera e falei, cara, eu realmente preciso ser muito mais profissional do que eu já sou. Eu preciso manter a linha ali, né? A pose e tal. E aí eu cheguei no programa, na iluminação seguinte, dessa forma. Olá, gente. Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais um Rede BBB, que não sei o quê. Aí a produção é o meu ponto. Para de palhaçada, que a gente não chamou para você ser assim, não. A gente chamou para você ser quem você é no seu Instagram, na sua vida real, na sua essência. Para de gracinha. E eu, ah, então tá bom. E aí eu voltei a ser o mesmo. Cara, eu acho isso muito bom. Deixar você ser quem você é. Porque, tipo assim, a Ana Clara, ela fazia muito isso, cara. Fazia. Não, e ali não é um programa, tipo, quando a pessoa, quando essa moça da academia te falou, ah, não, você deveria ser imparcial e tudo, tipo, você exige imparcialidade. Ela seria, né? Imparcial. Embora, aí vamos falar conceitualmente, a imparcialidade não existe. Não existe nada imparcial. A partir do momento que eu tô falando alguma coisa, eu tô dando uma, a minha visão daquela história. Mas um jornalista, ele precisa buscar a imparcialidade. Agora, um mediador, como vocês eram ali, vocês estavam ali, tipo... Não, eu acho que tem que botar lá pra botar fogo no partido mesmo. Não, tem que ser imparcial. Gente, isso era o que me deixava com mais raiva nas pessoas, na audiência. Porque, às vezes, sei lá, a pessoa cometia um ato, sei lá, fazia um comentário machista dentro da casa. A gente tinha que falar. Só que a torcida dessa pessoa não gostava que a gente falava. Obviamente. Entendeu? Ah, você tá cutucando, que não sei o quê. Sendo que a gente não... Gente, a gente não ficava em casa assim. E aí, Vivian, vamos falar disso hoje? A gente vai falar, né, sobre isso aqui que ele fez. Cara, a gente chegava... Era 100% brifado. A gente não falava nada da nossa vida pessoal, da nossa opinião pessoal ali no programa. E as pessoas não entendiam isso. Achavam o que a gente tava fazendo pra cutucar. Não. Tudo é milimetricamente brifado. Todas as palavras. Ah, bom, quando você fala isso? E, às vezes, tinham perguntas que eu li, eu falava, caraca, isso aqui vai dar ruim na internet, tenho certeza. E aí, eu pulava e a produção falava no meu ponto. Patrícia, não pula não, tá? Pode fazer a perguntinha, tá? Volta. Tá igual a Renata aqui. Eu pulo e ele volta pras perguntas. Então, tinha que fazer. A gente tá ali pra cumprir ordens também. A gente não tá ali. Não é o programa da Patrícia da Viva. Não é. É o Rede BBB. Então, a gente tem ordens a seguir, tem um cronograma a seguir, um roteiro. E as pessoas não entendiam, não. Eu ficava com ela. Então, o cutuque é da produção. É. O cutuque é da produção. Mas é claro, Evelyn, que é. Então, o cutuque é seletivo, tá, Rede BBB? O cutuque é seletivo. Teve uns programas aí que eu fiquei revoltada e que não teve cutuque. É porque tem uns que tem que ter, não tem. Mas é, Evelyn. Ai, Renato. Espia só. Eu jamais poderia fazer isso. Apresentar? Jamais. Jamais. Ou estar no BBB. Pra mim não existe. Você ainda falou, não, vou tentar no próximo. Eu nem tentaria. Porque, tipo assim... Ah, não quero mais não. Tchau. Não quero. Ah, tchau. Ah, todo mundo pra casa do caraca.